Onde está o caminhão? Foi isso que você arranjou. Por que não trouxe logo uma carrocinha de padeiro? Porque não tinha padaria pra carregar. Vamos, vamos, homem. Toca trabalhar, há muito o que fazer. Nem sei se esse calhambé que vai aguentar. Minha senhora, vamos parar com esse negócio de calhambé antes que a família entre no meio, hein? Calma, cavalheiro. Calma, cavalheiro. Vamos, meu gato, depressa. Você não vem, minha gata. Não, vou depois. Primeiro, quero assustar contas com a senhoria que nos despejou da casa. Dona gata, isso é onça. Eu posso pegar o seu colega aí de trás pra fazer um serviço pra mim? Por que pegar o de trás? É que a carga é pesada, são muitos volumes. É pra muito longe. Que carga, que longe. Onde o dele vai, vai o meu. Onde vai o meu, o dele não vai. E onde o meu não vai, o dele vai. Pronto. Como é que eu não vou? E pra onde é que você vai? Bem, bem, bem. Então vamos, vamos logo. Não se fala mais isso. Sobe aí, vamos embora. Um, dois, três. O Anastasia é o maior do mundo. Coronel, sobe pro terraço. Vamos. Isso é mudança de lua. Pula por cima. Não é nada, é vidro. Não é o chapéu. É. Coronel, pegue o chapéu do freguês. Coronel, sobe pro terraço. Coronel, sobe pro terraço. Sai da frente. Satanás. Satanás. Visão para o seu marco. Não é nada, não é nada. 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 Seu barbeiro, não vê que eu tinha que dar uma charré? Por que colou atrás de mim? Ainda bem que não aconteceu nada, senão você tinha de pagar. É isso mesmo, eu sei o que estão fazendo. Eu tenho 20 anos de tarimba e minha carta não foi tirada pelo telefone. Eu fiz exame ali, com baliza e tudo. E fica bonzinho aí que é melhor pra você. Bom, amiga, é assim. Mas eu penso que você não tem razão. Você não entende nada disso. Aqui no volante quem grita primeiro é que tem razão. Bota a mão pra fora quando para, seu barbeiro. Por que não entra pra uma autoescola? Joga fora essa geringonça. Se me for o radiador, você havia de ver. Não, não adianta falar nada. Fica bonzinho aí, fica bonzinho. Tá vendo? Agora é ele que tem razão. Onde está a carga? Aquilo também é da carga? Não, aquela carga é minha. Carrego nas costas há mais de 30 anos. É a patroa. Onde está o caminhão? Foi isso que você arranjou. Por que não trouxe logo uma carrocinha de padeiro? Porque não tinha padaria pra carregar. Vamos, vamos, homem. Toca trabalhar, há muito o que fazer. Nem sei se esse calhambeque vai aguentar. Minha senhora, vamos parar com esse negócio de calhambeque antes que a família entre no meio. Calma, cavalheiro. Calma, cavalheiro. Vamos, meu gato, depressa. Calhambeque, você é o maior do mundo. Vamos, carrega logo, só falta esse. Anda, o que está esperando, senhor? E calma, seu gato. O negócio aqui precisa ciência. Pega a manivela, aí. Pega a manivela, aí. Um, dois, três. Não tem perigo, está tudo em ordem. O coroné, sopra o terraço. Você não vem, minha gata? Não, vou depois. Primeiro quero ajustar contas com a senhoria que nos despejou da casa. Dona gata, isso é onça. É de manhã, vou trabalhar.